O presidente acabou de ganhar mais uma eleição, a eleição popular da Time, com mais de 2 milhões de votos, ele foi escolhido a personalidade do ano em 2021. Ok? Na revista Time. Acabou, porra! Ah, me mentira! Ah, eu me mentira! Enquanto os filhos fogem da polícia, a grande rachadinha resplandece, queimamos nossa própria natureza, é cal, é pasto, é o furo doce. Não tem futuro nessa safadeza, terra arrasada, entre o fuzil e o canil, é uma cilada. E os filhos dele fogem do rádio, só mamar até Brasil. Michel, como é que faz Bolsonaro presidente 22? Como é que é? Quatro dedinhos, Bolsonaro, 22. Motociata do Brasil, tô junto com vocês amanhã. Liberdade em duas rodas. Vamos lá, pessoal. Vamos encher amanhã, capitão, aí, pessoal. Vamos encher. Bora, porra! Vamos por rio! Como pode, que país de merda! Eu não perdo mais! Olha aqui o que ele tá fazendo, senhoras e senhores! Senhoras e senhores, que absurdo! Forças armadas, os cidadãos moralizados desse país, ordina, socorram a pátria! Bolsominhos agora tá dançando o quadrilho, ó. Para, Biu! Para, Filho do Biu! Eu quero intervenção federal com Bolsonaro no poder! Hoje a gente está aqui em Brasília A emoção Já está tomando contra de mim E o povo não quer entregar O seu país para o comunismo Não vamos deixar assim Barato o nosso Brasil A gente vai lutar até onde a gente Vão estudar histórias Amando de idiota Lula Lula Caralho Lula Oh Lula desocupados O Espírito Santo diz assim Eita Vocês vão ter que crer Me diz o Espírito Santo Eu vejo na minha frente passando assim as contas dos votos Eita Vai sendo um milagre Vai sendo um milagre Hoje a meia noite Eles vão tirar o WhatsApp do ar E quarta-feira de manhã Todos os bolsonaristas De todo o país Tem que estar na frente Dos quartéis Se não já era o Brasil Já era o Brasil E vai virar uma Venezuela Vai virar uma Cuba Vai virar uma Argentina É isso que vocês querem É isso que vocês querem Pois vamos Vamos vestir a camiseta verde e amarela E vamos para frente dos quartéis Vamos Vamos para frente dos quartéis Senão não vai aguentar Não vai resolver nada Os caminhoneiros já estão Segurando a onda E nessas estradas Vamos para frente dos quartéis E passe-se ao dia adiante Por que o pessoal do PT Não sai para a rua também Para protestar Tu sabe quem que ganhou as eleições Tá chegando Tá chegando Tá chegando Uma grande reforma Tá chegando Ai A limpeza vai ser grande Tá chegando Uma grande reforma E já estão todo mundo desesperado Porque papai Tu me mostra Papai Eita Ai Quanta reunião Forças armadas Salvem o Brasil 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 O toque da boiada O toque da boiada Retirado da boiada Vamos para o QG Não tem boiada aqui não amigo Vamos Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ministro Safadão Alcool Alcool E ônibus lotado É a solução Serai Que o filho teu Abaixe a luta Acabou a porra Acabou a porra Afinal Américos Alcool Olha Entra Estafa Os bek